Abra o jogo, acabou, pra questão desse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração lavou, mas ficou Noite do meu lado eu fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Abra o jogo, acabou, pra questão desse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado eu fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo Ou saca aquela sua amiga louca E diz que boa na vida é ser solteira E diz que adiantou de alguma coisa Procurar alívio passageiro Fecharam as quatro, cinco bocas Um beijo que não tem gostou de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a mão gelada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, entrou numa cometa Aquele alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra, a gente se completa Ou vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Aquele alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Sonhador irmão Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo Ou saca aquela sua amiga louca Ou diz que o bom da vida é ser solteiro Ou diz que adiantou de alguma coisa Procurar alívio passageiro Fecharam as quatro, cinco bocas Um beijo que não tem gostou de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Aquele alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra, a gente se completa Ou vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Aquele alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Sonhador irmão Teu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá faltando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando esquecer, mas o meu coração não entende De novo vou fechando esse bar Afogando a saudade, não quero ao zênio Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Dolidão é companheira nesse risco a faca E quando eu morro Tô largando as traças Audito o sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Dolidão é companheira nesse risco a faca E quando eu morro Tô largando as traças Audito o sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 oh Vou tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 oh Vou tentando apagar fogo com gasolina Sonhador irmão Ao vivo, meu filho Vamos lá, sucesso Seu orgulho caiu quando subiu ao cor Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um montão de arrastar O chifre no asfalto Eu tô tentando esquecer Mas o meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade O querosênio Vou beijão desse dó Pra abraçar das garrafas Dolidão é companheira Nesse risco a faca E quando eu morro Tô largando as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Vou beijão desse dó Pra abraçar das garrafas Dolidão é companheira Nesse risco a faca E quando eu morro Tô largando as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 oh Vou tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 oh Vou tentando apagar fogo com gasolina Sonhador e banda Bonito demais Quero ver vocês Segura Vamos lá Ao vivo Entre cês sou seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor? Eu tenho a que me falar Como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder Beijará E um dia você me chamar Pra conversar Pra chutar de uma cápula E me contar se apaixonou por alguém É esse dia aqui Ou justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então se amizade me esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Sonhador e banda Se um dia você me chamar Pra conversar Pra chutar de uma árvore E me contar se apaixonou por alguém É esse dia aqui Ou justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então se amizade me esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Meu coração bate mais forte que o seu Quando eu te vejo mais quando eu vejo você Quando eu te vejo mais quando eu vejo você Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom mas só falta você Aqui tá bom mas só falta você Aqui tá bom mas só falta você Meu coração bate mais forte que o seu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Meu coração bate mais forte que o seu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Você, você, meu bem querer Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Você, você, meu bem querer Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Você, você, meu bem querer Oh, sucesso, bom demais! Vamos lá, moçada! Sonhador e banda Sonhador e banda Pensando bem, vocês se merecem Mas sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô! Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Em que eu comprei pra ti Tanto que te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sou ingrata Pensando bem, vocês se merecem Mas sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô! Sou tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sou ingrata Ah, 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 ah Sonhador e banca Sonhador e banca Sonhador e banca Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro Oi de camisa alta, oi de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Vai se retirar, eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel O sonhador infantil Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro Oi de camisa alta, oi de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Sonhador infantil Sonhador infantil Ela queimou o arroz Quebra copos na pia Quebra copos na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela conca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Ou quando ela tá Ou quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas na verdade O líquido é outro Só faço isso pra malandro Não querer crescer o olho A doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor É pra amor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor É pra amor É minha Cuido mesmo Pronto e acabou Sonhador infantil Ela conca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Ou quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que a verdade é outro Só faço isso pra malandro Não querer crescer o olho A doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor É pra amor A doido que eu vou fazer propaganda de você Propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor É minha Cuido mesmo Pronto e acabou Isso não é medo de te perder, amor Obrigado.